Estou na frente ainda, pois eu morro com você. Você, que seja atuado, abre a casa. Está perdido. Ai, você atirou. Ah, eu acabei de ver o cara... Pá, 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 pá. Ô, Ramon, vou cuidar da minha casa. De nada. Calma, Ramon. Amor, eles estão morrendo. Fui eu quem está fazendo. É eu? Não é aí que estou. O cara pegou toda a arma. Ei, calma. Amor, vou pôr uma arma para mim. Eu não sei, então. Eu não sei. Eu não sei. Então, arranja. Eu vou para o mar. Eu vou para o mar. Nem entende. Espera aí. Não sei. Ai quem vai para o mar. Não vai para o mar. Vamos lançar aqui o rato. Eu não vou lançar aqui. Gente, eu trinquei muito com a gente mesmo Eu tenho que ficar parada Pera ai, tu ainda ai, tu ainda ai Quero rápido Tô louco Eu vou consigo chegar ai Agora morre Ramon Agora você está na minha frente Ramon Pode me vir Como eu gosto de te abertou Tá bom Eu tenho a minha frente Cadê? Eu não estou aparecendo Eu sei, eu vou brincar, vocês não vão me pegar a arma Tá? O que? Vamos acolher Eu vou Eu vou Eu vou Me deixei a churrasco Oh Tá bom Eu vou pegar a minha churrasco Eu vou pegar a minha churrasco Tá bom Vai Eu vou pegar Eu quero Eu quero Eu quero Vamos pegar Pensa forte Eu Eu também quero! Carro! Carro, Ramon! Eita, Ramon! Carro! Carro também! Ramon! Espera aí! Tomou! Carro, carro! Ramon! Tá indo Não Eu vou comer Comar Eu só preciso Tá bom Tá bom Vira o que peguei Vem cá Ibiza Assim Seu E Seu Sério Oh 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 Ah 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 Oh Ah 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 Oh 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 Atenção Ah, gente! Não há uma espécie! Não há uma espécie! Tá, Bruno Eu batei 6 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 Eu batedo Eu batedo Eu batedo Eu batedo Não, 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 não. Vamos lá. 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 Vamos lá.